Investir em imóveis pode ser uma boa opção para quem quer fazer aquele pezinho de meia já pensando no futuro. Afinal, a aposentadoria está cada vez mais desvalorizada por conta do crescimento da inflação. Quem aplica o dinheiro em casas pode alugar e conseguir uma renda extra, que no futuro fará toda a diferença no orçamento. Seu Antônio decidiu investir em imóveis para conseguir aumentar a renda familiar. O pedreiro construiu duas casas que estão sendo alugadas e a terceira já está com o alicerce pronto. Ele também está pensando lá na frente, pois o retorno financeiro ajuda até mesmo na formação de um pezinho de meia que deve reforçar a aposentadoria. Comprei o terreno, dividi em três lotezinhos de 10 por 10 e fiz as kitnets. Investir em estratégias para complementar a renda no futuro pode ser uma boa ideia diante da desvalorização da aposentadoria. A opção de aplicar o dinheiro em imóveis tem sido aprovada por economistas. Com essa aplicação de imóvel é interessante, ela vai fazendo ao tempo, vai planejando, o imóvel se valoriza, sempre se valoriza, garantindo um patrimônio no futuro. E o interessante é que esse patrimônio, ele permite a pessoa ter uma renda mensal, que é o aluguel, e além disso, esse patrimônio para uma hora que ele precisa. Supõe que hoje ele tem um imóvel que vale 200 mil, é um patrimônio de 200 mil que ele tem disponível. A única dificuldade está relacionada à necessidade de vender o imóvel com urgência, quando a situação estiver muito apertada, já que a comercialização requer tempo. Suponho que você tem um imóvel de 200 mil reais, uma casa, e você precisa para daqui a 10 dias, 50 mil reais. Para você conseguir vender essa casa e conseguir esse dinheiro de 50 mil reais é muito difícil, demora, demanda tempo. Então, uma das dificuldades do imóvel é essa baixa liquidez, porém, ainda é um bom investimento.